Música A gente acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesta quarta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou a atualização do boletim epidemiológico dos casos de Covid-19 no Estado. Nas últimas 24 horas, o Amazonas diagnosticou mais 1.691 casos de Covid-19, totalizando para 66.764 casos confirmados do novo coronavírus. Ainda no boletim, foram confirmados mais 24 óbitos pela doença, dos quais 4 são pacientes que estavam internados em UTI. E 20 já tiveram confirmações diagnosticadas da data de hoje, elevando para 12.710 o total de mortes no Estado. Eu sou a Lini Bindar, do Portal Norte de Notícias.